Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem galera, hoje mais um vídeo de Supply Drop Openings com itens novos Galera, bom, temos 3 itens novos aqui no Black Ops 3 Que é, se eu não me engano, uma faca nova Uma chave inglesa, algo assim E um soco inglês, cara Então, a gente vai tentar tirar esses itens no Mercado Negro E vamos ver o que vai dar, beleza? Bom, o Mercado Negro agora tá um pouco diferente, tá? Aqui mostra meus itens adquiridos recentemente aqui, né? Eu tenho meus itens adquiridos recentemente, 25 itens E eu posso queimar os meus itens que estão duplicados, né? Então, cada item eu acho que gera uma chave criptografada Eu acho que se eu queimar, por exemplo, um épico, o duplicado gera um pouco mais, beleza? Mas enfim, vamos abrir 6 packs comuns aqui, certo? Eu tenho 67 chaves, então vamos começando aqui já Vamos usar 10 chaves e vamos ver o que vai vir agora, hein? Pode vir um lendário Não veio nada, cara Não veio nada Vamos abrir mais um aqui Vamos ver o que vai dar Opa, um raro já? Ótimo Uma camuflagem pra faca Nunca acho que tinha tirado uma camuflagem pra faca, cara Mas aqui não é uma faca nova, né? Beleza Vamos dar uma olhada agora O que que vai vir? Nada também Vamos abrir mais um Beleza Ou, ou Tá piscando Uh Tempestade pra M8A7 Uma camuflagem real Aqui pra LK9 Que eu tô jogando com ela Muito legal E a cabeça Knight Interessante Bom pack, bom pack Vamos abrir mais dois packs aqui Vamos ver o que que vai dar Um raro Pra MR6 Já adorei essa arma Graças a Deus Não preciso mais passar por ela Mas, enfim Não veio nada de muito interessante Vamos abrir nosso último Pack aqui na correria Hum Já veio um item lendário Carregador rápido Pra Valkyrie Hum O que que seria isso, cara? Ah, não É XR2 Pra Valkyrie O que? Eu tô brisando aqui Vamos dar uma olhada Queimar, olha Eu posso queimar cinco duplicados Então vamos dar uma queimada Aqui, né Ok Eu tenho mais 14 chaves Vamos abrir mais um pack Então, olha que legal Packs infinitos Beleza E não veio Olha, veio Legal, cara Veio Miras Nunca tinha vindo pra mim Beleza, né? Deu uma leve espirrada E eu posso queimar mais Um item duplicado aqui E acabou minhas chaves, né? Mas beleza, galera Esses daqui foram os itens Que a gente recebeu hoje No nosso Supply Drop Opening Apenas um item épico E eu acredito que dois lendários, né? Mas vamos dar uma olhada nesses itens Vamos dar uma olhada aqui O armeiro Primeiramente Deixa eu ver aqui, olha Tem três itens novos Tá vendo como eu disse? Olha Tá vendo? É uma faca nova Uma butterfly, pelo jeito Uma chave inglesa E um soco inglês Tá vendo? Então Tá aí, né? Mas vamos dar uma olhada aqui A gente conseguiu algumas Camuflagens pra Faca de combate Como sempre Vamos colocar o nome YY Tá, foi essa real Não é tão bonita Mas beleza Vamos ver aqui A gente conseguiu também Uma camuflagem Para LK9 Beleza? Estou Quase diamantando as pistolas Tá? Eu vou fazer um vídeo Depois de Dicas pra diamantar as pistolas Porque Eu achei uma forma De conseguir Muito fácil As pistolas E várias outras armas De ouro Beleza? Então Beleza Já estou quase diamantando As pistolas também E É Não é tão bonito Essa camuflagem real, né? Mas beleza Vamos dar uma olhada Só na Na tempestade Pra M8A7 Que é uma arma Que eu pretendo usar No futuro Não é mesmo? Claro Vamos dar uma olhada aqui Camuflagens Mercado Negro Tempestade Cara Ficou bem bonito Pra essa arma Falar a verdade Ficou legal Eu gosto dessa Camuflagem Só não sei Se isso daqui Atrapalha Na hora de De jogar Né cara Mas Isso aí Né galera Não conseguimos Opa Eu criei uma coisa nova Aqui Não era pra ter criado Mas enfim Né galera Não conseguimos Tirar nada Eu estou criando Várias cópias Aqui Olha bem isso Bom Mas enfim Não conseguimos Pegar nada De interessante Assim Coisas novas Ideias novas E tudo mais Mas Aguardem para mais vídeos Aqui no canal Beleza? Galera Esse daqui Foi um vídeo Bem rápido Só pra Trazer aí Pra vocês Então é isso aí Eu tenho mais dois Supply Drop Gravados Então vou estar Postando no canal Nesses dois Mais dois dias Eu vou estar Trazendo dicas Também De como seguir Suas armas Diamante E por exemplo Os snipers Aqui eu já tenho Diamante As SMGs Eu já tenho Diamante Eu sei que tem Muita gente Que vai me falar Ai Eu já tenho A Dark Matter Beleza cara Mas Eu não estou jogando A ponto de pegar Uma Dark Matter Ainda Mas Enfim Eu já Vou trazer Algumas dicas De como pegar Diamante De diamante Eu já tenho As submetralhadoras As snipers As bazucas Bazuca é um negócio Até que chato De conseguir diamante Não é tão Legal assim Mas Enfim E as pistolas Estou quase No diamante Já Beleza? Mas Então é isso Galera Espero que tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Por favor Clique no gostei Se inscreve No canal E dá uma passada No canal Para conferir Os novos vídeos Que eu estou postando Beleza? Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De compartilhar Nas suas redes sociais Para estar me ajudando A ajudar a divulgar O canal Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON